Se quiseres comprar coins, vender ou até mesmo trocar, FIFA Coins Boy tem os melhores preços e rapidez. Usa o código TIAKOVSKY para mais 8% de coins gratuitas. Link na descrição. DESTRUCCION Não se preocupem que vai sair agora depois Ultimate Team, daqui a 1 ou 2 dias, depois sai o desafio. Hoje aqui como adversário, temos aqui, Selene. Boas pessoal, TASSEBEM, de quem fala é o Selene, estamos aqui no vídeo de ele, pôr o reventar. Vamos ver pessoal, vamos ver, o Selene já não ganha há semanas. Há semanas pessoal, se ele ganha mais, mas pronto, vocês podem ver ali em cima no lado direito, não podem ver que está a web, não é? Mas o nome da equipa é TASSEBEM, porquê? Porque eu vou fazer uma equipa que esteja boa pá. Ora bem, Neuer Verde na baliza, como centrais, vamos meter quem pessoal, vamos meter quem? Deixem-me olhar aqui, eu gosto do David Luiz até, não, Sérgio Ramos, Sérgio Ramos neste lado, Tiago Silva aqui, lado esquerdo, defesa esquerdo, quem? Alaba? Não pode ser, ou Alaba, ou Alaba vamos, ou, 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 essa equipa não vai prestado a mesma vez. Ora bem, lado direito, lado direito, LOM, claro, LOM, LOM, está a ser aqui um bocadinho, mas I don't care. Ora bem, CM, CM, o primeiro CM, Muller, Gotts ou Iniesta, Muller, Gotts ou Iniesta? Iniesta, Sérgio Ramos. Ora bem, o Gotts para aqui, e o Iniesta para aqui, pronto, aqui CDM, já sabe pessoal, já sabe, os Feinsteegers. CF, não é nenhum destes, tem que vir, coitado, não é este, ok? E o Tata, pá, Ibrahimovic, não é, ou está lesionado e tudo, está lesionado e tudo, está lesionado, Alaba, pode tirar a lesionada. Não há problema, já não dá, não sabe, pessoal, já sabe, deixa aí um grande likezinho aqui, aqui em LW, nosso amigo Reinaldo, e aqui em RW, o Di Marias, e temos 58 química, não é mal todo. Ora bem, deixa eu ver se eu trocar aqui 5 com mais, 67, aumentou bastante até. Quem é que trocaste? O Gotts pelo Iniesta de lados, aqui isto, diminui, ok manos, prontos, agora no banco, substituições que eu possa fazer, este não, este, talvez, mete já este aqui. Ah, este, pronto, pois pessoal, pois, vamos meter quem? Para substituir o, não, não vou substituir, se calhar o Hulk, não sei, o Neymar, o Neymar vai ficar no banco, tema de mira, não vai ficar nada no banco. Temos aqui o Royce, pronto, Neymar, vais para ali para o lugar do Iniesta, nem sei porque é que está botando. Eu até quero ver essa equipa, fufo. Queres ver, quer, quer ver, diz ele, quando a vides, estás nindo. Vamos lá, pessoal, vamos lá, já estou a terminar, Alcente, tem calma, tem calma. É bom, mano. Ora lá, pessoal, sem química nenhuma, escutei 8 de química, não há problema, pessoal, não há problema. Pronto, se tem 2 de química, lá, rating, tem pouco rating, só tem 90, por isso. Tem mais que a minha. Comida, Alcente, também, mas não se acelera, não é? Pessoal, já sabem, deixem um likezinho, vamos embora aqui um mano a mano, aqui, segurar a Unicópio e vamos lá fora. Já sabem que no videozinho às 6h30, depois, já agora vai ser no jogo random, por isso, não esqueço de apoiar, estou a esperar aqui que o Tass bem aceite. Eu estou a entrar. 88 de ataque, que puta bilhote. O Slane não aceita. Eu já aceitei isto, deve estar abogado. Não acredito. Estou a brincar comigo, pessoal. Está abogado? Ligação que o adversário perdeu. Seu combido. Olha o combido, a ver se dá. Isto às vezes há uns blaguezinhos, pessoal. Se der, se não der para entrar, já sabem, nocaute e... Recebeste alguma coisa? Recebi. Tentou entrar. Se não der, mano, se tem que reiniciar ao FIFA, tem que dar um corte, deixa ver. Não vai dar. Foi novo. Ó, terice. Pronto, pessoal. Vou dar aqui um RL ao FIFA e já volto. Está-se bem? Já voltámos, não é? Rico FIFA, vamos tentar comer agora, a ver se não está um bocadinho. Olha o que a nossa equipa está-se bem. Está aqui o Shimano 95, sabe como é que é? Ah, não há Slane, aceita isso. Ah, já vou aceitar. Pessoal, 89 de ataque. Ah, por causa tinha 88, aumentou para 89. Ok, está certo. Vamos lá ver se está. Ah, já está aí o Slane. Está-se bem, o Slane. Está-se bem, mano. Aí, mano, já tem uma equipa com muita química. Já fui. Eu vou perder, vou perder por causa da química. Olhem para esta equipa. RL tinha 85. Studris ali azul, meu Deus, que carta. Foda-se. É mesmo bicho, aqueles Studris, pessoal. Fá a sério. Se você gostou, Slane. Qual sorte, mano? Ah, eu não preciso. Aí, olha o Studris. Cagam, pessoal. Aí, este cara. Aí, que puto de sequinho. Aí, não. Lá devia. Aí, que sorte, mano. Tive muita sorte agora. Vamos lá. Já vi ao menos a cor do equipamento do meu guarda-redes. Aí, este Studris muito rápido, mano. Está a jogar bem, está a jogar bem. E está, mano. O Gotze é, dá aqui para o Roben. O Roben faz a badalhoca. E está a Roben a correr já. Vai puxar a bola para a frente e já vai perder. Não há problema, não há problema. Está tudo programado já. Olha o Che. Não, 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 não. Aí, Jotarice. Fiz Jotarice. Não interessa, pessoal. Não interessa. Fiz Jotarice. O Ibra está a querer brincar. Ele gosta de brincar no início dos jogos. Mas depois descontrola-se. Ele nem aquece nos jogos. Não vale a pena. Olha o Reinaldo. 10.0, Petraché. 10.0. Calma, calma. Roben. Roben. Ah, eixas. GANDA GOOOOOOOL. É que está, minha maninha. Não é possível. Que puta, que saco. Pessoal, este é que saco aí mesmo. Quero sem comentários a dizer isso. Ei, que saco, Alcelem. Coitado, pessoal. Coitado. Olha isto. Ei, que bem metida, mano. Impossível, Alcanheiro. Que grande é gol, manos. Arrancamos da melhor maneira possível. Impossível. F***. Minha equipa já saiu abaixo agora. F***. Se foi nada abaixo, Alcelem. Eu espero bem que não. Ai, ai, ai. Oh, achas que foi abaixo? Estás todo. Nem tem força. É isso, Adrides. Ai, que sorte. Está aqui o Ibra. Olé. Mete aí. No Reinaldo. Reinaldo. Está. E Reinaldo quase que fazia a finta. Quase, quase. Compa, ficámos pelo quase. Espera aí. Está ali Reinaldo ainda. Reinaldo. Oh, por favor. Oh, falta, senhor. Não é falta, não é falta. Está a brincar comigo. Não. Fui de Lambechão. Que é tão. O que é? Ronaldo é Lambechão, não é falta. Isto não é um David Silva, é um Ronaldo. Vai, quem é aquilo? É o Neymar. Isto está. Schweinsteiger. Não, 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 não. Os meus jogadores não cortam a bola. Ai. Que sorte. Aposto que vai ser gol não mesmo. Não, não é a Lava. Era um bocado difícil. A Lava me temo tribo, defesa. Nem sei o que é que ele está ali a fazer. Ele se chalançava, mano. Passa para a frente. Isso, a Lava outra vez. Não sei o que é que estás a fazer. A Lava. Oh, oh. Oh, Ronaldo. Passa. Neymar. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Está. 2-0. Muito lindo. Ai, eu sei. Está a brincar comigo. Parece fácil, manos. Parece. Está-se bem. Está a brincar comigo. Está a rolar esta equipa, pá. Afinal, a química não é tudo, mano. Já sabem. Podem fazer equipas sem química que funcionem na mesma. Tem que ser é com estes jogadores. Está? É, não é falta. Não é falta. Não, é falta de quê? Eu, aqui. Olha o Reinaldo. Parece, era falta. Reinaldo passa para a Ibra. Ibra faz-se conta que perde a bola. Faz-se conta só. Quase. Neymar. Ibra. Ibra. Isso. Ibra. Não. Não. Tira. Vai buscá-la outra vez. Isso. Ai, por favor. Grande Ibra. Ai, que jogador retardado, Ibra. Ei, o quê? Ei, pessoal. Eu vou mandar a passar para mandar a gana tribela. Mas nada. Ele está a brincar ainda. Está 2-0, mano. Está 2-0. Se cá 3-0, eu faço substituições. E para pior. Eu não passo ali do Zlatan. Será? Oh, cara. É impossível tirar a bola deste cais. Calm down. A Stadrits está muito perigoso. Muito perigoso. E aí, eu não passo para o Neuer. Oh, oh. Pois. Para o Neuer. Está, Neuer. O Neuerzinho a segurar a bola com as mãos. Vamos mandar para Lisboa mesmo. Olê! Então, Neuer, pessoal. Então, Neuer. Olha, olha. Então, Neuer. Não estou te assorto também. Não estou te assorto. Não estou te assorto. Vamos lá. Olha o Reinaldo. Olha o Reinaldo. Reinaldo. E ele está a preparar. Olha. Eu avisei. Não, não, não. Está ali o Ibra. Não está. Não está. Mas está o Robben. Aí, o Robben. Eu fiz para ele parar a bola, meus perigosos. Não há problemas. Não há problemas. Dois checos. Vá lá. Vá lá. Este ainda não acabou. Não há. Nemas. Gotzes. Ibras. E aí, anda corta. Por acaso. Oh. Está lá. Lamezinho. Está. E aí, o que é? Alta corta. Oh my God. Que save. Que save. Enfim. Oh my fucking God. Jogada tão bonita. TUM. Oh my fucking God. É aí, a sério. Aquela mercia gol. Fosse. Que jogada, mano. Está sério. Fiquei medo agora. Não há. Neuer. Neuer, estou a contar contigo. Está. Pio da mãe, pá. Grande Neuer. Como é que é possível um guarda-redes correr mais que um jogador de campo? Mesmo daqui. Foda-se. Que é esta merda, mano? Querem mandar a bola para as bancadas? Só pode. Por favor. Anda, Neymar. Neymar não tem muita cabeça, pessoal. Oh, oh, oh. Bom corte. Grande Ramos. Foi dois. É o Ibra? Ainda deve ficar com a bola? Claro. Quase, quase. Se me tivesse ali o Luís. Oi, então. Devem entrar a brincar comigo. Este FIFA todo bugado. Mas pronto. Pessoal, está aqui o primeiro joguinho. Não há mais um. Vou ter que dar RR. Outra vez mais um corte. Mas pronto. Primeiro ganhamos dois checos. Deixe-se. Vá. Nós já voltámos. Pessoal, após a EA e ter as melhores destruidoras do mundo. Yeeey. Vamos outra vez. Siga, Alcevain. Siga. Vamos lá, mano. Oh, oh, oh. Autorize. Pronto. Agora tenho os jogadores lesionados e tal. Sabem como é que é. A equipa de... Pessoal, estávamos a ganhar 2-0. 2-0. E aí, manda isto abaixo. Vamos ver como é que isto corre agora. Está-se bem? Está-se bem. Olha lá. Bora. Vou entrar. 102 de química. Jesus. Siga lá, mano. Já sabe, daria o bosta para o Epic, mano. Rascinem aí mesmo likezinhos e... Digam aí a alguém que gostava de ver aqui que fizesse contra. Apesar que o próximo vídeo vai ser do Ultimate Team e depois o outro vídeo... Eu estou a dizer vídeos FIFA. Será Ultimate Team e depois vai ser o desafio. Nightmare, pessoal. Nightmare era uma boa pessoa para jogar. Ganho das cartas que ele tem. Até tem uma equipa boa. Não, mas diz lá, Tiago. Nightmare era uma pessoa fixe para jogar. Coitado. Com aquela torradeira. Vem lá. Olha, o Celeno. Quais saber? Focus mesmo. Quer dizer, tu podes estar distraído. Eu não. Aí está Ronaldo. Vai rematar. Mata. E lá dentro. Quase. Estava de quase. Já está a avisar. Já está a avisar. Já está a avisar. Olha o Neymar. Não tem cabeça. Já sabia. Ganda passa aí para o Stadler. E aí está. Swain Seagas. Ibra e Ima Beach. Zlatan. Ibra. Beach. Aí está. Olha ali. Deixaram o Neymar sozinho. Tum. Ah não. A Ronald. A lava. Ibra. Lá dentro. Zlatan. Ronaldo. E aí. Lá dentro. É o melhor do mundo. Aí está, pessoal. Começamos. Está no outro jogo. Começamos Cidinho. Cidinho. Está o primeiro. Um zero. Cristiano Reinaldo. Bora lá pessoal. Bora lá. Continuar. Continuar aqui. Ah. Gandibra. Gandibra. O Ibra acho que para mim é grande jogador mesmo. Olha. Esse passo é perigoso. Será? Será? Não pode. Slam. Não. Aí o que é? Aí o que é? O que foi isso? Sei lá. Foi muito difícil. Siga. Continuar. Knockout. Dá-lhe o Shain Stig. Ai Jesus. Azul. Esse erro do Shain Stig. Queria me custar a vida. Já estava a ver. Ainda por cima é canto. Está o Ibra. Na boa. Quando está o Ibra não há problemas. Pessoal. Olé. Deita. Olé. Olé. O que é? O que é? O que é? Ei. Não marques fora do jogo. Ih. Está. 2-0. Não acredito. Está o Ronaldo. O deitar os jogadores na relva. Sim. E está. 2-0. Em menos de 10 minutos. Pessoal. Antes. Como é que isto é possível? Olha. Marcando as bolas. Não habiliza. Não é? Ei não. Ei. Olha a skill. Ah. Ei não. O final continua. Ah. E vai o passo. Olé. Olé. Não. Por favor. Olé. Golo. Alto F4. Aí cai. Anda as tigas. Já as tigas. Bem. Bem. Foco. Não. Ah. Estava a ver. Pessoal. Está-se 3-0. Tem que começar a arriscar. Não é? Quando chegar ao intervalo. Faço-lhe umas substitutions. Quase que Selene ia estragar a sua vida. Ei. Está em decepção da Lava. A Lava para casa. O meu jogador. Grande defesa. Aqui eu ao chão. Mas cara. E aí aturramos. Lá. É bem a Silva. Grande domínio ao Silva. Lame. Anda Lame. Tira. Tira. Lame. Lame. Não. Por favor. Ei. Ah. É de na cruzamento. Para cá. Ah. Ele dá em cima rápido. Não lá vamos. E a Lava vai tentar passar para Zlatan e Nibraimovim. E um passo de Deus. Não foi bem executado. Foi mal. Foi mal. Corta já. Aí está. Robin. Ninguém corta. Robin. Não. 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 Um bocado da janeira agora. Um bocado da janeira. Cruzamento. Não há problema. Não há problema. E era agora ser gol. Vejo se lhe tive a morrer. A ver se consegui marcar um golinho. Oh. Não deixe. Estava na linha ou será? Não estava. Ormigo. Oh Zé. Oh Zé. Ganha. Bem bem. Aí é o Zé. É o Zlatan. Não. Aí grande corte. Ah. Olha. Jesus. Não é que estes lembrado uma certa coisa. Aí o Lame. Aí o Lame que vai aqui e lá dentro. Aí não é falta. Vai. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Vá lá. Estes corrido. Aprece-se. Oh Bobo. Calma. E está. Grande Sérgio Ramos. Pessoal Lame. Tiago Silva. Perigoso. Perigoso. Os meus jogadores nunca conseguem cabecear. Está Neymar. Reinaldo. Olé. Deita. Oh. Vai lá. Ah. Graças. Grande. Grande intercessão. E. Grande intercessão. Dois vezes. Share-out aqui para o meu amigo Lame. Não pode. Não pode. Se lhe nem para a tática de escruzamentos. Pode ser. Pode ser o quê? Vai ganhar a falta. Não me acredito. Ah não. Está. Ai. E o quê? Aparecia. Aparecia. Olé. E o Robben está muito forte. Não era para a Isa. Robben. Não achas que Robben está muito forte? Não, não. Gol do Tiago. Já está. 3-0. Tal. Ai. Ainda pode ser. Ei. O quê? Nem lê da vantagem de eu. Está a brincar comigo. O quê? Ei. O quê? Manos. Não me acredito. Ele não se quer lê da vantagem de eu por aquilo. O quê? Ei. Que puto-te para nada. O que isto venha. Aquilo era para vermelho, mano. Ele não marcou falta. Cortou-lhe as pernas. Cortou-lhe as pernas. Enfim. Ah. Gratadíssimo. Que foda-se. Se queimada agora, mano. Estou ali um livrozinho e não vinha-me a macalhar. Ah, não, 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 não. Oh, pá. A sério? Que anói, que anói. O Xeralta aí para o anói. Ei, que é que se quilo, mano? Já acabou, acabou. Acabou. Tem que ser. Deita. Os jogadores dele não sei porquê gostam. Estão a andar na régua. Estão a estar sempre no chão. Ei, golo do Tiago. Treja, era at-trick de Ronaldo. Ainda não. Ora, fixe aqui um at-trickzinho de Ronaldo. Para quem não sabe, um at-trick são três golos do mesmo jogador no mesmo jogo. Isto é perigoso. Já não faz nada. Pai não. Aquele jogador não é isso segura. Isto é. Aí está. Não, não. É mais um bocadinho, não. Aí já estava muito player. Já estava muito player. Oh, oh, oh. Tem calma só. Hum, tem calma só. Será que tira-o cruza? Tira de gote-se. Bem, 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 bem. Robin, 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 Robin. O Robin vem logo buscar, pá. Tiago mesmo ali nervoso no máximo. Não, não. Não, está-se bem, 2-0. Faz as substituições, pessoal, ao intervalo. Para pior, mas vou fazer. É que chota do passo. Está, intervalinho, manos. 2-0, aquela ação mesmo ao início. Quem é que acha que está sem justos? Está sem justos o quê? 50% de posse de bola para cada um. Ora bem, quem é que se vai substituir? Não, o Robin todo. Aí, substitui isso, por favor. Nem é o Ibrido e o Ronaldo que estão a fazer muito. É mais o Robin. Pessoal, vou fazer aqui umas substituições meias mamadas. Mas vamos fazer. Há aqui um que tem que entrar. Deixa-me pensar para ver se eu descubro quem é. Siga lá, pessoal. Eu acho que já sei quem é. Quem é? Diz, diz. Não, não estou a brincar. Diz. Não sei quem é. E está. Muller, Lewandowski e o Ibrido. E eu pensei mesmo, mas... Muller, porquê sabe? Porque o Selene, para quem não sabe, uma vez apostou uma carta preta de Muller comigo e eu ganhei-la. Pronto. Exato. Isso que eu marcar. E agora Lewandowski entrar. Ei, não. Entrar a matar. Passei para o... Isso. Pelo ar. Isso. Ai, o quê? Olha, olha. Ai, o quê? Se eu apanhava. Tá, tá. Já não chega. Se calhar ainda chega. Já eram muitos. Olha ali em cima o Robin. Ei, que perigoso. Ah, não é. Está lá. Neuer. Qual é o primeiro nome de Neuer? Já não me lembro. Manuel. Manuel. Pode ser. Sim. Pode ser. Ei, ninguém. Ei, o quê? Não, ali embaixo. Royce aqui. Também em tropos. Olha o fisquinho. Aí está. Bem. Reinaldo. Royce. Temos ali quem? Leva. Ah, não lá. Leva. Ei, cuia. Lá dentro. Aí está. O erro do Selene. Adrian Robben aqui. E foi o que saí com o guarda-redes. Mano, não falo Selene. Não me vejo. Foste tu. Foste tu. Só lá em este chapéuzinho. 3x. Aí está. 3x. Já sabem. 3 mil likes então. Bora lá. Ah, estou a brincar. Mas já sabem. Deixar o apoiozinho. Então, Selene. Então, mano. Está tudo. Tá, tens de falar um bocadinho mais alto. Está tudo. Ele, ele, ele. Não, não quero. Isso não é por de jogo. Ei, eu o que? Cheia-se noia. Nem assim. Noia, dá que falar. Corta. Corta isso. Vá, Reinaldo. Ah, estava a ver que me ia cortar. Cuidado agora. Cuidado agora. Não, não. Oh. David Silva não corre nada. Não é para mais um Muller. Olha lá, Muller. Está a brincar comigo. Tirar o cruzamento do golo. Ah, eixas. Ah, eixas. Olha ali o Robin. É minha já. Ei, o que? É quem não ouviu, Selene? Espera aí. A sério. Estou a perceber. Está a brincar comigo. Não deixo. Quem é? Levan, não. Mano. Com as minhas depesas é muito fácil. Levan, não. Corta. Ei, o que? Isto é falta. Eu não lhe toquei, queiraças. Claro que tocou. Vamos ver, então. Ih, Ih. Já, não tocou. Foda-se, enfim, manos. Enfim, a sério. As injustiças aqui no FIFA. Eu posso acabar o fair play. Passar-se, foi sem querer. Não, foi fair play. Aproveitar. Eu não tenho a aproveitar. Enganei-me. Olha, foi feito. Eu não passo aqui para Reinaldo. Guarda-redes da C.I. Se é feito otário. Está lá a Zlatan. E... Igual a porco. Pá. Pua. Taca. Sabe porquê que eu marquei o golo a porquinho? Porque Selene era aquilo. Oh, Selene, vamos marcar a gola já a porco? Não, não. Selene estava a perder, tinha a oportunidade. Hehehe, gola a porco. Mas daí, com o Selene, sempre tem a oportunidade de um golinho a porco. É o Tariz, é o Tariz. E o que agora é umas atrás das outras? E o quê? Ah, ah. Não, não. Já não estava a passar. Se isto não era falta. Está. Vermelho. Cá está. E aí, vê lá. Passar a maior vergonha ainda. Paradinha e... Tau. Exato, não tem jogadores. Ai. Oi, Jesus. E aí, pessoal, mas o Neuer é muito difícil. Mas isto... Pô, é a coisa mais difícil que conseguiste. Acertar a trave. E aí, o quê? F***. Tinha de tinta oposto, não é? Cai quase as a bola. F***. Ah. Tentar chegar aos 5, pessoal. Tentar, mas não vais conseguir. Olha, está-me a picar cá. Cá, que estás tido. Lá fora, mano, mano. Está-se bem. Vai ser falta. Já sabia, já sabia, mano. Nova amarela. Vamos ver a falta. Vamos ver a falta. Mais ou menos. Esta ainda foi. Cheio de Buxi. Perdeu a bola. Claro que perdeu. Mas também perdeste. E atenção. Não é falta. Ou o contra-ataque. Estás f***. Estás f***. E aí, Ronaldo na por cima. Está a gazela. Ah, queria fazer bonito. Queria fazer bonito. Não vais conseguir chegar aos 5. 72 minutos para chegar aos 5. Seja por isso, Alcine. Eu sei que tu não consegues. PUM! E aí, o quê? Que grande defesa, Fogo. Quais tu quiseres, mas não vais conseguir marcar. Juro que pensava que esta ia entrar. Ora para isto. Por acaso, sei que a defesa ganhou asas. Olha lá, Ibra. Nem com o Ibra. Ibra, Ibra, Ibra. Nem com o Ibra. Legal, se vai. E aí, passei para quem, pá. Oh, oh. Eis que passe. Não ouvi bem. Que corte. Anda. Anda. Que mau, que mau. Foi muito mau este. Que easy. É easy. Está a 4-0. É verdade. Está a 4-0, mas pronto. Anda. Gol, Tiago. Está-se mesmo a ver. Está-se mesmo a ver. Está ao meio que ele ganha os saltos todos. Agora foi um bocadinho, tipo, taralhoque ali. Mas pronto. E aí, Sérgio Ramos, não te... Ele te foda-se, tem que seguir a balançar a bola. Falta a ser árbitro. O quê? Diga, não. Otário, está árbitro. Ai, não, não foi falta. Eu fui fora de jogo. Fico quase nada, fora de jogo. Não interessa, é fora de jogo. Anda lá, vai lá. Siga. Siga, Alcelain. Siga. Está lá adiante, Alcelain. Ei, ainda golo. Eu comecei-me a seguir corredes e ele chuta. Deve estar a brincar com a puta da minha cara. Ainda golo. Eu estava-me a começar a seguir corredes. Este é aquele... Estou-me a seguir estéril. Ah, siga, mano. Siga, pessoal. Temos que criar os 5. Fogo. Ah, não. Está. Cortezinho. Eu saí para a mesa 2. Ibrahimovic. Oh, meu Deus. Ah, caramba. Há coisas que dão o mesmo raiva, mano. Fogo. Ah, não, não, não. Será? Impossível. Mete-a. Desfesas. Correm mais que os meus jogadores. Roban. Ei, Roban, não. Golo. Ei, o quê? Eu tentava-me ter mesmo no cantinho. Daí, daí... É quase impossível. Ah, mas não é. Ibra, Ibra. Não é o Ibra. Ei, não. Ei, o quê? Não é o Ibra. Quem é que matou? Até a Sila que fez este remato. Quem é? Não consigo ver. Se calhar o Ronaldo nem... Acho que é que ele fez a... Tu tem... Um bocadinho de calo. Aí, amantes. Foda-se. Não se vai chegar aos 5, mas me cia-se. Eu disse que não ia chegar aos 5. Mas me cia-se. Mas me cia-se. Mas me cia-se. Grandes oportunidades. Não há. Tira, tira, Sérgio. E eu trato o Sérgio, pessoal. Porque eu já estou a botar. Também é a casa dele. E tal. Não há rola. E... Foda-se. Não dá. Não dá. Aquilo aos 4. Fecha. Anda, anda, não fecha. Ei, que corte. Foda-se. Que grande corte. Sim, senhor. Há que dá valor. Ei, ainda por cima. Foda-se. Ei, que passe de... Olha o outro. Mas é o Oscar, logo. Tiras-me a bola. Vai acabar o jogo. GG. Ah. A ver se consegui a marcar dali. Mas é impossível. Não acabes, árbitro. Não acabes. Não acabes. Não acabes, árbitro. Não acabes. Juro, se acabas aqui, mata a tua família toda mesmo. Enforco-a. Anda. SIGOOL! E está... Green Robin. Não a vi, El Slay. Não ia marcar o quê? Isto é possível. Não a vi. Não a vi. Está fora do jogo. Olha para isto, olha para isto. Eu acho que estava fora do jogo. Eu acho. Eu acho, eu acho que estava fora do jogo. Paca. Eu acho. Jogava bonito aqui, pessoal. 5-1. É isto. GG. Injustiça total. Eu não fiz. Injustiça. 5-1. É injustiça. 9.6, Robben. Já é dele na tempo 8.0. 9.6, Robben. 9.6, Ronaldo. É bem. É bem. 14 remates. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Selene 5. Selene, despeitei, meu man. Pessoal, obrigado por terem visto o vídeo. Por terem visto a minha vergonha, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Arrasca-me lá. Mas pronto, pessoal, é isso. Não se esqueçam de chegar aí aos 2.000 likes. 2.000. Pessoal, obrigado a todos. Obrigado aí ao Selene. Já sabem, agora apoiarem o videozinho. E logo teremos um bozinho às 6.30. Temos aqui uma boa vitória. Infelizmente, também teremos aquele pauzinho ali ao início. Mas pronto. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Até logo e fui. Fui.